Pessoal, então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, foi um palestra bem, foi uma hora, e especialmente agradecer ao Otávio, que está de férias, e eu, quando eu estava comentando com o pessoal, o que você faz com o professor de universidade que está de férias? Você bota aí com a galera. E estava de férias passando por Minas, você só quer fazer uma fala aqui? Então, eu quero agradecer bastante a sua presença, o professor Elisa Luiz, o professor Margarita, e o professor das turmas, das nossas turmas, como é que vem, então, obrigada pela presença de vocês. E eu vou começar apresentando o professor Otávio, que é professor do Instituto de Letras e Comunicação, e da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, da Universidade de Rio de Janeiro do Pará, é professor da pós-graduação em Letras, da mesma instituição, professor colaborador da pós-graduação em filosofia, também na mesma instituição, foi vice-diretor da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, entre 2019 e 2021, um bom período, inclusive, foi um bom período. Doutor, ele conhece literatura pela Universidade de Federação da Catarina, bacharel em letras, em inglês e literatura, também com a minha instituição, é líder de grupo de pesquisa NELA, 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 Núcleo de Estudos em Literaturas e Artes Anglótonas, é membro do Núcleo de Esquisa Informática e Literatura Política, em 2005, e atua nas áreas de Teoria Literária e Literatura de Língua Inglesa, Estética e Estética, Filosofia da Arte, Poesia, Literatura Digital e Literatura Experimental. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, primeiramente, queria agradecer essa recepção, o convite, de São José e a Santa Rita, que tem me recebido aqui, agradecer ao público, porque muito de Ouro Preto é uma coisa meio engraçada, eu passei parte da minha infância passando por Ouro Preto, com o meu pai de Itabira. Então, a gente sempre transitar por aqui faz parte muito da minha memória de infância, então é muito legal estar aqui, é muito interessante. É uma cidade que eu tenho sempre memórias dela. Então, isso de puxar quem está de férias ou quem está aleatório na cidade, eu também já fiz algumas vezes lá em Belém. O Zé Féri uma vez estava lá, estava passando lá por uma razão, eu disse, vem aqui, vem dar uma palestra. Eu acho que a gente acaba aproveitando isso, sobretudo nos dias de hoje, que a gente não tem quase recurso nenhum para isso. Então, eu acho maravilhoso, eu acho que é isso mesmo. Então, apoio total. E é muito legal estar aqui, primeira vez que eu estou na UFOP, esse prédio já é uma coisa incrível, eu estou ainda deslumbrado com um prédio, com essa estrutura antiga. Então, mas vamos lá, vamos passar então para o assunto do dia. Essa fala é... Anne Carson, fúria contra o clichê na tradução de antigo. Anne Carson é uma poeta que está... Então, já começa uma problemática, né? É uma poeta, tradutora, ensaísta, professora de grego antigo. Mas se a gente fala isso, assim, de forma separada, parece que as coisas são compartimentadas ou um pouco separadas. Quando, na verdade, talvez o ponto mais interessante dela seja que essas coisas estão todas interligadas. Ela é alguém que tem uma... Ela está surgindo várias traduções dela agora no Brasil, infelizmente, assim, parece que houve um boom. É claro, isso tem uma questão editorial, né? Ela foi cotada para o Nobel de Literatura já duas vezes. Não sei se mais que isso, eu sei que nas últimas duas ela estava cotada. E ela ganhou o prêmio Princesa das Astúrias. E isso deu uma repercussão, assim, ainda maior global para ela, assim. Mas nos Estados Unidos, ela é alguém que, naqueles blurps atrás do livro, conta com elogios do Harold Bloom e da Susan Suntan. Então, isso em edições bastante já antigas. Então, é alguém que agora está surgindo no Brasil, mas muito importante nos Estados Unidos já, já reconhecida. A antologia da Penguin, de poemas em prosa, é de... não lembro quem é o primeiro autor, até Anne Carson, mesmo que tenha autor depois dela, em ordem cronológica do livro. Mas, então, ela é alguém que está no título da edição da Penguin de poemas em prosa. Então, dá uma ideia, assim, da importância dela. Mas o traço fundamental, que eu acho que vai ter a ver com a palestra de hoje, que é essa noção dela de desarticular, mesclar e, ao mesmo tempo, desarticular as fronteiras e limites entre os diversos gêneros. Que é uma coisa que ela faz. Então, por exemplo, quando eu digo que ela é uma poeta, ela é uma ensaísta, ela vai escrever poemas que são ensaios, ensaios que são meio narrativas, narrativas em verso. E também, em termos de assuntos, muitas vezes ela vai brincar com ligações que não são muito claras. Que nem, por exemplo, falar de Safo com Arthur, falar de Wolf com Tucídides, falar de Beckett com Sófocles. E, geralmente, pegando algum elemento específico e pequeno, assim, que na maioria das pessoas não dá muito valor e que ninguém notou. E ela pega aquilo e articula com outra coisa que ninguém estava muito prestando atenção. Então, ela tem esse fato de unir duas coisas que estão relativamente distantes. E isso é uma espécie de jogo dela, pelo menos da forma que eu entendo, algumas pessoas entendem, de explicitar a diferença entre distâncias. de evidenciar um contato em um grau bastante profundo, ao mesmo tempo que ela nubla fronteiras. Quando eu digo que ela mescla gêneros, é interessante também pensar que ela não está criando, por exemplo, um texto amorfo, que você simplesmente... É uma mistura que você não sabe distinguir nada. Ela faz de um modo que você percebe que aquilo tem um traço de ensaio, que aquilo tem um traço de poema, que aquilo tem um traço narrativo, para poder criar essa tensão. Em outro lado, se ela fizesse uma coisa totalmente amorfa, essa tensão não estaria explícita. Então, esse é um pouco de como ela trabalha. Se apropriando de um texto, de uma outra coisa, quando ela tem um texto dela bastante importante, que é o Eros the Bittersweet, que vai ser traduzido agora para o português, está sendo traduzido. E ela fala que... Quando ela está falando de Eros, ela fala que... E eu uso isso para pensar ela, que a intenção dela é conhecer a ambos, mantendo as diferenças visíveis. Uma crítica chamada Jessica Fisher diz que o fato genial da Carson está em mostrar essa proximidade, simultaneamente, mostrar essa proximidade e a distância das coisas. e, nesse sentido, ela é sempre uma tradutora. Ela é alguém que carrega algo de um lugar através de uma distância. Então, é interessante pensar que o ato tradutório para a Carson não é só um procedimento de tradução, mas é uma metodologia de como pensar a criação literária. É um modo de pensar o mundo, na verdade. Está interligada essa relação dela com os gêneros literários. E eu vou mencionar só de passagem por enquanto, mas gêneros literários, também a gente poderia pensar isso com relação a gêneros mesmo, gêneros de gender. Mas isso... Não vou entrar nisso nessa... Pelo menos no começo. Se tiver tempo, eu falo um pouco sobre isso. Eu vou entrar nisso. Olha, na Ups, que tinha vez de a professora estar dando palestra, pousar o passarinho bem na janela e começar a piar, assim, super alto, assim, era divertidíssimo. Ah, não, na Ups, que não vai ficar também, ainda tinha uma professora minha, minha, que é a Lídia, como ela alimentava os cães e trazia coisa para eles, à noite eles seguiam ela, todos seguiam ela para dentro do prédio, e era divertidíssimo, pelo menos eu que gosto de que a gente foi achar a coisa mais divertida do mundo, mas não era muito pragmática, assim, não era uma coisa muito legal, eu acho. Então, eu penso a Córce como uma tradutora que compreende o ato tradutório, uma possibilidade de deixar duas realidades visíveis, e ao mesmo tempo como um ato de criar um terceiro lugar que habita a indeterminação temporal do antigo e do agora, do atual e do potencial. Mas a pergunta, então, é, e aqui eu vou trabalhar com a Antigona, mais precisamente, ela tem duas traduções da Antigona, a Antigonic, que é essa que eu estou trabalhando aqui, que é a mais, a gente poderia dizer, experimental, e a Antigona. Ela traduz primeiro a Antigonic, que tem anacronismos, elementos metatextuais, ausência de pontuação, mudança de sintaxe, mudança de registro, vai de um registro erudito para um registro super popular, para usar gírias, e faz mudanças, em outras palavras, no Brasil a gente diria que é uma transcriação, se a gente quiser pensar no termo do Aroldo. E depois ela faz uma, ela ajeita essa tradução, ela não gosta muito dessa ideia, a pedido de um diretor, para virar uma peça que vai ser ensinada com a Gilead Pinoche, com a Antigona, etc. Então ela tem duas traduções de Antigona. Já começando pelo título, que é Antigonic, tem um personagem extra que ela adiciona, que é o Nick, que é um cara que fica medindo ao longo da peça inteira, e quando todo mundo vai embora, ele permanece medindo coisas no palco. Também faz uma referência ao Nick of Time, por um tris, e também uma proximidade sonora com antagonismo, Antigonic, Antagônica. E logo no começo dessa versão, que é Antigonic, existe um prefácio que chama-se The Task of the Translator of Antigna, e a tarefa da tradutora da Antigna, em que ela, a tradutora, está dialogando com a Antigna e conversando sobre o que é traduzir, o que ela pretende fazer nessa peça. Em algum momento desse prefácio, que é muito interessante, e é um prefácio inverso, ela fala, querida Antigna, seu nome em grego significa algo como contra o nascimento, ou ao invés de nascer. O que existe ao invés de nascer? E daí ela pega essa ideia, isso está logo no começo, funciona muito para pensar que esse Antigonic funciona na ideia de um antagonismo. Antagonismo ao domínio do creonte, antagonismo também a como traduzir a peça. É também, em termos da peça, aqui tem o comecinho dela, ela tem versos bem curtos, se vocês estão acostumados, pode mudar para aquele outro PDF, é outra aba que está ali. Esse aqui é o comecinho da tradução do... Eu escrevi errado. Mario Gamakuri, que é mais ou menos o padrão de tradução, versos mais longos, tudo certinho, minha querida Ismael, minha irmã do mesmo sangue, conheces um só mal entre os dados e éticos, e assim por diante. E se a gente pula para a Antigonic, que está ali, começa... Ops! Começa de uma forma um pouco mais estranha. Nós começamos o escuro e o nascer é nossa morte. Quem disse isso? Hegel. Soa mais como Beckett. Elas vão discutir um pouco se é Hegel ou Beckett, na verdade, é uma alteração do piece of monologue do Beckett, na verdade. Tem algumas referências ao Beckett nessa peça. E vamos começar com uma discussão. De repente, vou descer só um pouquinho, só para ter uma noção. Os versos super curtos é uma peça que tem, eu acho, umas 40 ou 60 páginas. Isso torna ela muito rápida, muito vigorosa e muito dinâmica, em comparação à Antigna, vamos dizer, traduzida de uma forma um pouco mais tradicional, entre aspas. Claro, isso tem uma razão pragmática. Isso era para ser uma HK. O plano dela original era uma HK. Isso aqui mudou de ideia no meio do caminho e a primeira edição vem com desenhos, que eu não me lembro da autora, mas é difícil conseguir hoje em dia. Então, nós temos também anacronismos. A Antigna, por exemplo, cita a poderosa nova lancha do Creonte. Aparece, mas a Antigna não fala. Tem referência ao Brecht, de quando ele faz a Antigna dele, fazendo a Antigna carregar as portas nas costas. Tem a referência a Becker, Hegel. E uma série de outros elementos que, de certa forma, servem para marcar esse terceiro lugar produtório. Você vai ter, por exemplo, o uso de, em algum momento, o Creonte vai começar a usar Dow, Dime, D, enquanto que o Heyman estava falando completamente normal, como se fosse uma peça atual. Ao mesmo tempo, elementos nitidamente metatextuais. Quando o Creonte entra em cena, ele diz, aqui estão os verbos de Creonte para hoje. Abjudicar, legislar, escandalizar, capitalizar, mais felizar. E aqui estão os substantivos de Creonte. Homens, razão, traição, morte, navio do Estado e medo. Quando a Erudique, eu nunca lembro como é que é o nome dela em português, a esposa do... É porque aqui está em inglês, Erudike. Quando ela entra em cena, ela menciona algo como, ah, eu sou Erudike, vocês podem não saber quem eu sou, não tem problema. Eu, como a Mrs. Ramsey, morro... Eu sou como a Mrs. Ramsey, que morre num colchete do The Lighthouse. Ao mesmo tempo, em algum momento, ela vai dizer que ela vai assumir um papel de Didascalia e diz Erudike sai de cena sangrando por todos os orifícios. Só que daí vem a Didascalia e contradiz ela. Diz, Erudike não sai. Criando uma tensão entre o que o texto está falando, de certa forma, e o que ela, uma personagem que está sendo, vamos dizer, colocada nesse papel meio secundário, fala. Aí estabelece todos esses elementos acabam estabelecendo uma espécie de autoconsciência linguística da peça. Que, no meu ver, é evidenciar esse terceiro lugar para o tutório. Evidenciar que essa distância e essa proximidade entre o grego antigo e o agora. Ao mesmo tempo, a Carson tem uma noção, ela tem peça própria e ela diz que as peças tendem a ser um desastre. Porque ela diz que ela não pensa as peças como diálogo de personagens. Ela pensa como um... a partir da linguagem. Essa tradução da Antigna parte, ela diz que parte de uma tentativa dela de traduzir A Ódio ao Homem, que é um dos momentos do coro da Antigna. E que se expande daí. Claro que isso começa a nos lembrar, se a gente conhece algumas peças, as peças da Gertrude Stein, que não tem, às vezes, sentido a escalha, a personagem, está tudo misturado no mesmo bolo e quem vai montar a peça vai ter a diversão de mexer com isso. E a Gertrude Stein é alguém importante para a Anne Carson. Então, a Carson tem a ideia de que as peças próprias dela são um desastre. Ela diz dessa forma. É claro que a palavra desastre, catástrofe, para Carson podem significar outra coisa que a gente vai ver. Ok, algumas questões agora sobre teatro e produção. Como é que funciona o teatro? Eu estou sendo redutor, sou a redutor, mas estou pensando em uma outra coisa. Teatro e ação. A gente pode pensar o teatro como ação. E isso implica no teatro uma espécie de constante professoridade. teatro está ali para ser encenado, vai ser encenado e vai sumir. É claro, você pode gravar, etc., mas ele aconteceu naquele momento. É o único. É a ideia de performance. Pode ser. Tá. É, minha voz é meio grávida e o som da serra também é meio grávida. Então, como é que funciona o teatro? É ação. É o modo. É o modo. Então, teatro, se você pensar como ação, pensando que, quando eu digo funciona, eu estou pensando na ideia de ontologia de como opera certo modo de hábito, certo funcionamento desse objeto. E ele funciona. A gente tem, nunca há uma forma, vamos dizer, a gente poderia dizer única, sempre é o que eu vou afirmar que é uma espécie de louvor à multiplicidade. Como uma arte performática, ele é um grande instante ressaltar da diferença. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando você tem repetição, você nunca tem a repetição exata de duas coisas, sempre possível, até pensando em termos físicos, porque você tem tempo, você tem espaço, essas coisas nunca vão cada mesmo tempo, mesmo espaço. E a repetição, ela causa um leve, um paradoxo, um tiltzinho, que é, quanto mais eu repito, mais eu posso, eu vou ter a mesma coisa, mas eu vou ressaltar a diferença nessa coisa. Se vocês leram o Esperando Godot do Samuel Beckett, Beckett brinca de certa forma com isso, o primeiro ato e o segundo ato são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Justamente por ser tão próximo, a gente vê o extremo da diferença entre os atos. Mesma coisa se você assiste a mesma performance musical teatral três dias em seguido, ou a mesma peça teatral três dias em seguido, ou mais, você começa a ver a diferença entre os dias. Então, uma coisa que é a repetição da mesma coisa, acaba mostrando que a mesma coisa é a mesma coisa. Então, isso gera uma espécie de ressaltar da diferença e, ao mesmo tempo, mostra uma espécie de, primeiro, que no teatro não tem nenhuma filha assim, não é que não tem nenhuma filha salva o texto original, mas seria que não há uma possibilidade de ligação, não é o mesmo objeto. Se for falar isso de uma forma com o Romerengard, quando ele fala do teatro, deixa isso bem claro, são objetos ideológicos diferentes. Tem uma relação, o Fikert fala, existe uma, como é que ele fala, equivalência sem identidade. Você tem uma equivalência, mas não tem uma identidade de identidade, não é o mesmo objeto. e o cenário fica mais interessante ainda se a gente pensa a tradução, a tradução teatral. Uma peça teatral vive, a peça teatral vive como performance, sendo um cenário. É bem isso. Uma peça teatral vive quando ela é o cenário. Ela vive porque a performance tem que acontecer. a gente reassistir, a gente ter os registros, não é a mesma coisa da peça que aconteceu. Uma performance musical aconteceu. Então, para uma peça teatral permanecer dível, ela precisa também ser traduzida. Se a gente pensar assim, eu não posso, não existe muita razão de eu ensinar a Hamilton em inglês aqui. Ela tem que ser ensinada no Brasil em forma mais limpa. e pensando na antiga, que é uma peça que a maioria das pessoas não leu, não leu em inglês, eu não leu em inglês. Ela precisa ser traduzida. A tradução, então, adiciona uma espécie de reinstanciação a algo que já foi feito para ser reinstanciado. Então, eu tenho a apresentação constante da peça e eu adiciono uma outra camada que seria a tradução. Eu trago, e quem mexe com a tradução dos textos antigos sabe que existe o problema, por exemplo, se você está fazendo um texto do século XVII e no século XXI. Você tem que fazer uma opção, não consegue, tem que ter intimidade a peça entre a língua naquele momento. Então, ambos os processos, tanto a apresentação teatral quanto a tradução, trazem algo distante, em termos de tempo, espaço, cultura, para o agora, para quem interage nesse momento. ambas possam um tocar e ser tocado por um outro. Deixa eu só colar umas coisas aqui. Ambos esses processos, todos os atos formam a escuta e a produção, indicam um eterno não estável, a gente poderia brincar, desses modos de operar. a Bárbara Kassan vai contar uma espécie de energia da linguagem, ou da língua negra. Agora, mais pragmaticamente, a Deborah Roberts, num texto dela chamado Reading and Translation, Text, Intertext, fala de uma pluralidade de traduções antigas. Traduções para leigos, traduções didáticas, traduções de performance, e assim por diante. Em outras palavras, você tem quilos de traduções da antiga para diferentes propósitos, diferentes projetos evolutórios. A Mona Fletcher, um texto que é um truco de um livro, o livro se chama Feminist Readings on Ethic, chama-se, e daí o truco é Nomadic Antigna, Antigna Nômade, ela faz uma listagem exaustiva a partir dos anos 40, do ano 45, de diferentes antignas, diferentes performances antigas. Ela conta antignas caribenhas, Antigna Neno, muito irlandês, traduzido em peças, tensões populares, peças em que prisioneiros do apartheid tentam ensinar a Antigna, Antigna nas pampas argentinas, Antigna no asilo tentando executar o empêro de um pássaro, Antigna na Nigéria, andando ao Lago de Emanjá. Esse é o que realmente eu consegui, mas não consegui até hoje. E ela faz uma listagem exaustiva, exaustiva, exaustiva. Algumas dessas peças não têm o texto disponível, ela coloca a referência de onde ocorreu, mas é simplesmente vertiginosa essa lista de Antigna. E a gente pode experimentar o que a gente faz com Tâncias Antigna. A Terry Hale e a Karen notam que o teatro com essa efibilidade e flexibilidade acolhem bem fecamente pela diversidade. Que a força de certa forma do teatro exige justamente nessa impermanência, nessa constante abertura para a reinvenção. E que também dificulta qualquer tentativa de colocar barreiras e dizer isso é só uma tradução, isso é só uma adaptação para pensar isso talvez seja vale com o que o Borges disse no Versões Hométricas. Ele disse o seguinte, eu vou citar alguns para não ficar um trechinho um pouco mais longo. O que são as várias versões da Elida de Charlie e do Maine se não diversas? Espera um segundo. Se está certo. Ok. o que são as várias versões da Elida de Charlie e do Maine se não diversas perspectivas de um fato móvel se não um longo lance experimental de opções e de ênfase. Não há necessidade essencial de mudar de idioma. Esse deliberado jogo de atenção não é impossível no interior de uma mesma literatura. Para supor que toda recombinação de elementos é obrigatoriamente inferior à sua original é que se for que o rascunho G é obrigatoriamente inferior à rascunho H. Já que não pode haver senão rascunhos. O conceito de texto definitivo nunca corresponde senão à religião ou ao cansaço. O que de certa forma ele aponta uma coisa que é muito próxima da fenomenologia que é por exemplo uma noção básica que é a noção de identidade de um objeto era dada não por um... A gente acha que a gente vê que a gente tem uma noção completa da mesa mas na verdade nossa noção de mesa é formada por uma diversa... Essa mesa é específica. é dada pelos diversos ângulos que a gente olha e constrói meio que a gente acha que o nosso sentido por exemplo o meu ponto está ligado ao sentido como identidade também é formado através de uma construção perceptiva nossa é uma coisa dada posteriormente não é uma coisa do objeto necessariamente. O que é um comentário psicológico na filosofia e na filosofia se torna um elemento um pouco do modo de ser da literatura. E ele diz o seguinte também vou continuar citando o Boris aqui o Quixote graças ao exercício e com o gênito espanhol é um monumento uniforme sem outras variações que as depararam deparadas pelo editor o encadenador e o de Paulo a Odisseia graças ao meu oportuno desconhecimento do grego é uma biblioteca internacional de obras em prose e verso desde os versos de filmas embaralhadas de Chapman até o authorized version de Andrew Lane ou o drama clássico de Saneias de Bernardo ou a saga vigorosa de Morris ou o irônico com o lance-burguês de Samuel Butler. Primeiro não há uma duas coisas que ele está postulando aí uma que não é uma condição de necessidade de uma versão final não existe nada que implique que aquela versão é a final é uma escolha contingente que tem uma ideia ou uma escolha institucional contextual e há em termos de uma recepção uma espécie de galáxia que se forma como o início original ou o texto de partida e esse espaço vazio se torna uma espécie de potencialidade diante diante da sua tradução só que eu conheço várias traduções e elas apontam uma espécie de lugar vago mas eu não vou ter acesso ou não tenho acesso nesse momento nem que haja nenhuma busca de um original no contrário ele está apontando que isso é uma espécie de apontar um potencial e um elogio de felicidade e daí algo maravilhoso que a Bárbara Kessler fala sobre tradução que ela fala que traduzir é saber é um saber como com as diferenças ou um saber fazer com as diferenças um know-how with languages with differences é um desse sentido de saber se movimentar entre os idiomas entre esses espaços da língua a Anne Corser vai falar algo parecido que ela fala que é traduzir é se colocar entre a pessoa e sua sombra então aqui nós estamos trabalhando com duas coisas a ideia de que a tradução tenha uma relação de não identidade entre texto fonte e texto traduzido e diante da diferença como base de toda língua a Bárbara Kessler é alguém que vai dizer não existe linguagem existe línguas existe a múltipla diversidade só não tem uma língua única de onde tudo deriva ela não aceita isso então a tradução e a apresentação de peças se atras se constituem com processos infinitos com constante fazer e daí a ideia a gente pode puxar a ideia da Bárbara Kessler é toda tradução e performance performance pensando aqui como algo provisório e contextual que está sempre sendo refeito refeito vamos ao foco que é a título a essa falência que é a ideia de futuro e ponto clichê no prefácio que a Carson escreve para esse gravidade dela ela diz o seguinte Antiga você tanto quanto o John Cage não aspira uma condição de silêncio você quer que a gente ouça o som do que acontece quando tudo normal musical pintadoso convencional ou piedoso é levado embora a referência ao John Cage a peça 4.53 segundos que é uma peça de silêncio que o John Cage tenta que você escute o ambiente escute as coisas que não são a peça de certa forma escute as áudas caindo lá fora num ensaio da Carson que chama-se Variações do Direito de Formar de Ser Calado ela afirma que existem palavras que tem a intenção não tem a intenção de ser traduzida ela fala que é uma palavra que para e ela usa por exemplo uma erva que o erva dá para o dá para o para ele não cair no feitiço da silêncio ela diz que essa erva dá um nome para essa erva mas é uma linguagem que não é o grego e não tem tradução ela usa uma uma ideia que é interessantíssima é uma palavra que cai no silêncio como se o melhor tivesse jogado tinta branca sobre a palavra ela está ali parece que a gente reconhece mas quando você chega perto da imagem não dá para reconhecer o que está ali é essa a metáfora que eu uso e o silêncio daí a gente pode pensar como uma relação parecida com o grito não articulado o grito não articulado vai ser importante para a Carson em outro momento que é algo que não tem conteúdo semântico o grito não diz algo assim diz no sentido semântico da coisa da mesma forma no silêncio e a gente apresenta o problema da tradução se você agora todas as peças que ela produz que ela toma cuidado para traduzir os gritos de uma das personagens como são o que vai ser traduzido ali quais são os sons que vão ser gritados ali e Carson entrelaça essa discussão com o profundo desgosto dela pelo clichê quando ela está falando da Joana Gare que é um desse ensaio chamado Variações do Direito para Mais Ela fala sobre o torturoso percurso linguístico e tradutório que acontece entre o francês médio e latim no julgamento da Joana Gare e ela diz o seguinte Joana queria transmitir a perturbação sem traduzi-la em clichê teológico é sua fúria contra o clichê que me atrai a ela um gênio está em sua fúria todos sentimos essa fúria em algum momento em algum momento a resposta genial a ela é a catástrofe eu digo que a catástrofe é uma resposta porque acredito que o clichê é uma pergunta recorremos ao clichê porque é mais fácil do que tentar evitar algo novo essa implicada pergunta já não sabemos o que pensamos sobre isso não temos uma fórmula que usamos para isso não posso simplesmente olhar um cartão postal padrão ou colocar uma foto instantânea de como era em vez de tentar fazer um desenho original engraçado que a time Carson começa tentando pintar ela tentou ser pintor em algum momento a tentativa de traduzir algo distinto então o silêncio de uma forma não distinta a catástrofe e de pensar outra possibilidade para aquela imagem que foge o discurso comum e clichê parece o que Carson entende por tarefa da tradutora aqui eu estou juntando tanto o prefácio dela quanto a tradução do Antigna e quanto esse ensaio e o clichê Antigna para Carson talvez possa ser pensado como a nova atividade da tradução do Antigna no ensaio que começou com a Debra Roberts ela nota a partir de algumas resenhas de alguma tradição que existiria uma espécie de escolhas da tradução do Antigna que seriam padronizadas não porque era o único caminho possível para aquela tradução mas porque existe uma tradição crítica de tradução daquela forma e ela aponta o que ela aponta isso em duas questões que é então que existe uma tradução e que essa tradução não é necessariamente muito impossível e essa tradição de certa forma tradição de certas escolhas seria uma forma diante da visão da Carson de apagar o silêncio e de realizar e seria uma realização de um clichê isso já é eu aplicando o que a Carson diz mesmo diante de outras possibilidades biológicas básicas aqui vale uma coisa muito interessante que a Carson ela mesma ela coloca esse problema para ela mesma só que ela foi tanto mesmo com uma tradução bastante inovadora e estranha ela é treinada em biologia ela é treinada de modo clássico para que não ache para que não haja para que não haja espaço em branco vamos dizer assim e então ela brinca um pouco com isso ela tem uma noção de onde ela está vindo e a Carson é alguém que então recusa tomar as escolhas que mantenham algo da maneira que já estavam simplesmente por causa de uma tradição a Antegone é uma tradução inventiva com seu protagonismo para o texto sair como editadas seria uma forma tão particularmente para dizer contra o clichê uma espécie de a Carson de fúria contra o clichê a Carson fica bastante numa entrevista ela menciona que ela fica bastante irritada quando o diretor fala para ela não, isso você tem uma tradução então essa tentativa essa tradução da peça seria uma forma também de traduzir o silêncio e traduzir todas as possibilidades como é que ele tem o outro traduzir de uma forma necessária que é essa tradução anterior seria traduzir a Antegone como a Catarse Catarse que é sentido positivo para a Carson e esse título do ensaio variações no direito de formar esse falado que apropriam uma linguagem legal o que você tem direito quando você é preso ela tem algumas em língua inglesa pelo menos é dessa forma ela aponta duas a gente pode ver duas interpretações um é o silêncio como uma ação contra a norma e outras palavras uma como é que eu poderia dizer isso as palavras são fugidas mas o silêncio é uma contra a norma contra uma exigência de sempre dizer algo e dizer aqui eu estou pensando como implicar um conteúdo semântico eu falava algo ali que não é abrensível pelo semântico e a segunda ideia talvez seja o silêncio como a possibilidade de afirmar algo de afirmar algo como não traduzível como não completamente imprensível em nossa língua tendo em vista que ela fala que a não traduzibilidade é ilegal então Carson nota o silêncio como direito como ação positiva que afirma algo pela ausência e ela escolhe um modo de traduzir fazendo uma certa referência e nesse ensai ela faz uma referência ao Francis Bacon que diz que ele pretende pintar o grito e não o horror isso é não a cena do grito mas a sensação e ao mesmo tempo isso é uma coisa muito interessante quando eu estava escrevendo esse artigo a Dionysio Pata tem um livro sobre Antigna e a Dionysio Pata tem uma resenha sobre a primeira edição da Antigna que está perdida na rede em algum lugar e a Dionysio Pata diz que do texto da Antigna que ela pretende que o texto dela ou essa produção seja uma espécie de expansão verbal e visual de um grito prolongado eu acho fantástico essa ideia de descansando em uma visualização de um grito prolongado justamente pensando em grito como aquilo que a Rouse vê como não traduzível por algo que tem de fugir ao canto então a gente pode pensar isso também que a intenção de traduzir não como atos ela está tentando traduzir elementos que não são semânticos mas de certa forma também uma energia uma energia não é nada místico por favor mas uma espécie de vitalidade isso pensando no teatro que esse texto vai ser encenado e no teatro se você vai no palco se você vai no jogo você sabe que existe uma vitalidade da encenação nesse mesmo texto a Carson fala da tradução do Baudelaire de Antigo e ela menciona o seguinte o que me fascina é ver o Sônia Tássica em qualquer nível de consciência ele tem no escritório como método extraído da tradução um método organizado pela fúria com o clichê afinal o que mais é a nossa própria língua se não um gigantesco cacofónico clichê nada não foi dito antes os modelos estão definidos Adão há muito tempo nomeou todas as criaturas a realidade está correntada a Carson opta por uma espécie de tradução violenta mas uma tradução ela não perdão a Carson não só por uma tradução violenta mas por uma tradução violente uma tradição uma língua e seu clichê daí podemos compreender as marcas livres os anacronismos os elementos aleatórios que surgem que ela não impreveça a fala que as vezes surgem porque ela fica impediada no diaminete dela então ela coloca uma coisa aleatória que ela está afim para quebrar um pouco o tédio ao mesmo tempo são atos de violência tradutória no certo sentido que tornam explícito essa diferença entre o passado e o presente marcam a tradução nesse terceiro lugar isso aqui não é nem agora nem o passado isso é uma coisa que é uma tradução que é uma outra coisa esse processo lembra um pouco o filme que o Becker fez que é o filme que é justamente uma violência entre o percepté e o percebido mas o Becker pretendia dar a possibilidade de duas visões ao mesmo tempo que é meio complicado e de certa forma ter uma proximidade com a Corsair a Corsair tem toda uma espécie de, não é um cânone mas uma espécie de panteão de autores que ela faz diretamente referência e indiretamente o Wolf a Gertrude Stein e a Vickinson e esse importante o Becker também e ela diz o seguinte ainda nesse mesmo texto que eu acho que é um pouco dos fundamentais para entender a tradução dela a maioria de nós dada a escolha entre o caos e nomeado entre a catástrofe e o clichê escolherei nomeado a maioria de nós vê isso como um jogo de sorrasão como se não houvesse um terceiro lugar pensado algo sem um nome é comumente pensado como não existindo e aqui é onde podemos discernir a benevolência da tradução a tradução é uma prática uma estratégia ou o que o Roderão chama de uma salutatimástica da mente que parece nos dar um terceiro lugar para estar na presença de uma palavra que se detém nesse silêncio tem-se a sensação de que algo nos pensou e seguiu que alguma possibilidade se liberou a tradução permite então agora não é mais uma situação a tradução permite não perceber o silêncio quanto uma monotonia do clichê mas pintar o grito não deve ser compreendido como um ato puramente irracional isso eu acho muito importante que é aquilo que eu mencionei agora um pouco que ela é treinada num campo de filologia ela é treinada mas ela nota que esse campo de filologia de certa forma ele é treinado para não deixar lugares em brancos não deixar algo que algo permaneça que algo esteja não dito deixa eu só puxar uma outra coisa aqui e a solução do grito deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo vamos lá então existem dois ensaios também que são muito importantes para pensar a relação dela com o grito um deles que eu acho que é que é o gênero do som do gender of sound em que ela vai mencionar em foco desse ensaio é o que um grito ritual na Grécia Antiga que é o Elago eu não sei as comunidades do Grêmio não são e que é um grito ritual que seria lituado por exemplo por sacrifícios momento de nascimento de crianças e que é recilita a mulheres e ela menciona esse grito como uma espécie de colocar aquilo que está dentro para fora sem a mediação do logos sem essa racionalidade que seria o logos então seria um grito que meio que vaza ele rompe fronteiras e ela menciona que esse ato de estabelecer fronteiras na Grécia Antiga seria um um hábito masculino de querer colocar limites colocar restrições enquanto que a mulher nascente seria essa figura justamente que rompe isso quebra essa fronteira que quebra e passa de um lugar para o outro tanto nesse grito quanto também nas condições familiares da polis que é o casado vai para a família do marido então ela quebra uma fronteira e daí ela se torna a revista como alguém extremamente perigoso porque rompe e faz com que é vista como qual que é a relação como um corpo poluível poluído e poluente que vai atravessar a fronteira vai quebrar qualquer tentativa de colocar limites notem que é uma é uma questão de fala de grito mas também é uma questão fortemente política de quais são os seus limites e quem rompe esses limites que é uma questão de gênero realmente de certa forma o que a gente pode pensar dentro dessa proposta de tradução que não tem que a ideia de possibilidade de traduzir o silêncio se traduzir o grito é de pensar de certa forma essa o ato tradutório como uma tentativa também de ser uma espécie de olho largo de tentar traduzir de uma forma que quebre esses padrões essas restrições diante da tradução deixa eu observar só um pequeno detalhe e obviamente a Carson nota um medo ela aponta isso em certos poetas ela faz o trabalho e são dois ensaios na verdade o gender of sound e o dirt and desire o sujeira e desejo ela diz ela menciona essa ideia de que aquilo que atravessa a fronteira aquilo que pula a fronteira na igreja antiga é a sujeira é tido como surdo por isso a noção de poluído e poluente então notem que essa preocupação dela entre as fronteiras vai extrapolar para essa justamente a tradução a tradução como aquilo que cria um terceiro lugar quebrando certas fronteiras mas ao mesmo tempo deixando os elementos visíveis como tal e aqui vale uma menção de algo interessante sobre a Carson ela é alguém que fala muito pouco nas entrevistas ela é alguém que fala muito pouco de si mesmo sabe muito pouco sobre a vida dela ao mesmo tempo ela é alguém que reusa trechos de ensaios em entrevistas e de peças em ensaios e assim por diante então quando você começa a ler muita coisa na obra dela você nota essas você começa a notar que coisas por exemplo que ela fala num certo entrevista dando um ensaio dela ou dando um poema e assim por diante isso é uma brincadeira aí o que na verdade também surge daí e que eu acho que é talvez o ponto mais principal da Carson nessa proposta tradutória é que ela se torna uma espécie de proposta também de rearticulação da realidade assim rearticulação do mundo que nós vivemos agora agora a Carson num momento que ela fala do elogio da Helena do Gorgias ela fala que o Gorgias ao fazer um discurso em que ele prega a inocência de Helena a inocência de Helena se torna possível nesse mundo se torna um parto uma possibilidade no assunto que é algo que a gente a Bagoa Carson está pensando nos atos de linguagem do John Austin mas expandindo isso um pouco isso é uma ideia essa ideia de que o discurso vai mudar vai mudar vai rearticular algum elemento da nossa realidade primeiro derivado em que a visão pragmática do que não age e também implica em termos da literatura que a literatura altera sempre altera a literatura sempre torna cria um outro potencial cria um outro possível então recuo isso dentro dessa noção a gente acaba recusando completamente a ideia de que a literatura não faz nada no mundo ou não faz nada na sociedade até tem um artigo muito bom do Arthur Dant que se pergunta sobre isso nesse sentido a Antigna voltando também a noção da Antigna como objeto de linguagem um artefato de linguagem a gente pode pensar a Antigão e a Carson como uma espécie de partitura para pensar dizer a Antigna uma espécie de partitura de um grito tem uma filósofa escandalidense que é Amy Townsend ela vai pensar a partir dela a gente pode pensar que por exemplo uma peça não é um o que se cria com uma peça não é necessariamente só a peça mas você cria uma espécie de artefato abstrato quando alguém começa a encenar ela que seja lendo aqui ou em qualquer outro lugar o pedaço de ela você está se articulando e se artificializando de modo a ser de modo a estar performando esse modo de ser isso se encaixa no elogio Helena você cria a possibilidade do mundo você cria um mundo em que a inocência da Helena é possível nosso mundo se torna um mundo em que a inocência da Helena é possível então com Corson traduzia um modo a gente pode pensar traduzir como um modo de ser pensar perceber agir e viver como um modo de estar entre mundos explicitando a diferença entre distâncias propondo um contato entre momentos e entre diferentes modos de ser essa multiplicidade produtória nesse sentido que é elogiada pelo Borges deve ser a base para pensar o mundo deve ser um modo de ser sempre distinto em sua diversidade um modo de se movimentar entre diferenças e aqui eu estou indo para a conclusão tentando de certa forma tirar as consequências mais pesadas dessa noção da Corson de o que é a peça mas tentando também um modo de pensar regular necessidade então a pergunta acerca de outro a certa altura no final de um desses ensaios ela se pergunta o seguinte eu me pergunto se não haveria quando ela está falando do lago e dessas restrições colocadas pela noção de racionalidade dentro da Grécia Antiga e ela se pergunta eu me pergunto se não haveria outra ideia de ordem humana que não a repressão outra noção de virtude humana que não o autocontrole outro tipo de eu humano que aquele baseado na desassociação entre o dentro e o fora ou na verdade outra essência humana que não o eu e essa pergunta acerca entre outros modos humanos tendo em vista sobretudo uma questão de gênero que fica muito só uma pausa a questão de gênero é muito presente na Córce mesmo que em certas entrevistas ela não queira falar sobre isso ela sempre usa um pouco falar sobre feminismo etc quem agora teve uma tese a primeira tese sobre Alva de Córce que foi defendida agora na UFPR foi a Julia Raiz e a Julia Raiz faz no começo da tese dela levando muito interessante sobre essa problemática que não é muito clara não é que não é muito clara ela é um pouco amigo da Córce vai ter uma exploração dentro dos ensaios dos poemas vai ter um foco muito importante em questões de gênero entretanto ela não não menciona muita coisa ela como pessoa não gosta de falar muito só então a Julia Raiz faz um panorama disso excelente essa tese mais cedo ou mais tarde ela vai também um pouco de teses e vocês podem consolar uma tese muito muito boa por sinal voltando então então essa ideia de outros modos de ser e outros modos de ser humano deve ser lida em paralelo com essa noção do clichê como a pergunta de qual podemos procurar a resposta na catástica traduzir a antígena é produzir um caminho impossível é uma possibilidade de resposta que marca o ato tradutório como de falar e deixar falar como tocar deixar tocar e ser tocado ler e performar é habitar e mover-se pela pluralidade de vozes é habitar um espaço de diferença sem anular um ou outro é desmanchar fronteiras e limites a tarefa que pretende a tradutora da antiga talvez aparentemente simples mas é uma de suma importância porque eu adoro esse final do prefácio da antiga que ela aparenta diz o seguinte a produção garantia eu tomo como tarefa da produtora impedir que você algum dia ter as suas gritos então eu penso que é mais ou menos isso de certa forma pensar a antiga da integra da causa como uma espécie de grito como uma espécie de de artefato de linguagem que nos coloca nesse lugar desse grito da antiga e é isso pessoal vou abrir agora para vocês acho que vocês vão fazer a gente tem muita pergunta então pessoal da seminária a gente tem uma pergunta a gente tem conversado bastante sobre tradução comentamos de forma muito breve enfim alguém tem alguma alguma questão alguma dúvida qual a idade real está viva está viva acho que ela está com 70 e poucos anos ela está viva e atuante muito atuante então ela é uma figura um pouco interessante no cenário literário ela publicou agora durante eu não sei se foi antes agora saiu uma tradução dela bastante eu ainda não li do Heracles que é um livro meio longo assim que mistura desenhos recortes de traduções e assim por diante então ela está sempre fazendo sempre traduzindo e ela lançou uma peça recente não é recente a noção de tempo na pandemia mudou mas que foi Anne Baker of Troy que é uma peça dela e é uma coisa reta assim sem de das calhas apesar que você consegue identificar personagens etc mas ela está viva e atuante apesar da idade mais avançada eu queria fazer um comentário sobre o quadro que é muito interessante e também ela chama muita atenção as pelas que dela tem ela fala sobre o que é aquela citação sobre cavar ah sim isso está no prefácio dela se você puxar aí se você subir um pouco está ali no final eu acabei cortando isso o texto mas é aqui deixa eu ver tem algum lugar aqui porque ela aí por trás dos seus galhões e globos celestópicos isso me lembra Samuel Beck que descreve numa carta suas próprias aspirações a linguagem como colocar furo após furo nela até que se esconde por trás passe pra frente garantindo você também alguém mantendo a esperança com uma organização profundamente outra que jaz bem abaixo do que vemos e do que falamos para citar criando você é autônomo uma palavra feita de auto próprio e nomos lei autonomia soa como um tipo de liberdade mas você não está interessado em liberdade continua isso chamou muita atenção também ela cita o 433 você comentou realmente eu comento pessoas curarem o 433 mas aí eu fico pensando você falou do que ela você tem algumas o ator ele não não segue a que está na Didascalia é o momento que a esposa do creonte chega e se apresenta e ela diz algo e a Didascalia diz algo contrário isso só acontece com ela eu fico pensando eu estava discutindo isso esses dias a gente pensar esse texto básico que a gente está saindo e a encenação e pensar nas funções do texto se a gente está lendo uma peça de um teatro que enfim dependendo da situação é como a gente entra em contato e alguns anos atrás a gente tinha no YouTube então era assim que a gente tinha noções de um teatro na cidade e aí você tem essa encenação em que isso eu acho que você penciona de uma forma muito maior que no texto eu fiquei pensando realmente assim é isso porque eu também trabalhei com tradução de peça para Tiago e eu lembro de discutir muito sobre essa peça ela é para ser lida ou ela é para ser encenada e o quanto e aí a minha orientadora ela dizia assim essa peça que a gente tem que traduzir ela tem que ser que faz duas coisas o quão complicado é isso porque coloca o produtor em uma posição de encenador então ele tem que de alguma forma foi assim essa meia do novo pensar como que aquilo pode ser encenado a gente estava falando sobre o teatro se o texto teatral é esse texto vivo ele não vive só na encenação mas você tem o texto base você leva para o palco você ensaia com os atores você modifica você tira você edita e aí no final no final você tem a pessoa que está recebendo a concepção então de pensar assim eu estou me perguntando o tradutor e eu estou me pensando nela enquanto o tradutor de Antígona eu estou pensando no tradutor de Antígona a pessoa que traduziu a tradução da tese dela enfim esse daqui é isso fui eu eu e o Rodrigo Gonçalves da UFF está publicado não a gente está procurando ainda editora mas essa tradução é uma coisa que eu não mencionei eu e o Rodrigo Gonçalves traduziu a gente traduziu está toda pronta é só editora agora mas vocês consigam porque eu tenho curiosidade assim entender isso como tem que ser traduzir essa transcriação dela se a gente pensar no ar de campo e tal assim o que se passa assim nesse ok eu não sei se eu preciso de microfone acho que agora não tem mais árvore caindo está tudo certo eu acho que são duas coisas primeiro que existem algumas encenações da peça da Antigone só que elas são a Carson ela faz muita leitura pública e se vocês forem no YouTube vocês encontram isso é super fácil só que como é que ela lê? ela chega no pedestal assim e ela tem uma voz monotone e ela fica ali naquele tempo todo no monotone assim e é muito muito estranho assim é interessante ela tem uma voz agradável até e os ensaios dela são maravilhosos são incríveis assim ela consegue unir coisas por exemplo Harold Pinter a demência do pai e sei lá mais uma série de coisas e consegue estranhar essas coisas de uma forma maravilhosa então os ensaios dela são incríveis assim é realmente uma coisa muito interessante de ler e ela lê assim meio que no monotone ali reto sem muitos sobressaltos ela fica ali sem muita expressividade é quase uma performance assim a Antigone tem duas ou três não lembro encenações uma delas com a Carson também presente assim presente atuando que é simplesmente pessoas no palco uma do lado da outra lendo reto meio monotono as diferentes partes e alguém medindo em volta dele então trazendo de volta então ao mesmo tempo que eu disse que era uma peça que quando você lê super vigorosa super intensa quando você vai ver a encenação é um monotone uma coisa meio reta tem até se eu não me engano existe eu lembro de ter visto isso tem uma vez que eles performam em Paris a Anne Carson não está junto e eu acho que a Judith Butler performa uma das partes isso é um pouco divertido assim mas então o que sobre a peça que você estava mencionando que você traduziu é o Night Time que é quando você vê a performance você não entende que tem hora o que está sendo dito mas se você lê está tudo ali a gente vai falar sobre o Becker mais pra frente mas a peça que começaram vai cantar e depois as peças pra rádio e as peças pra rádio e com o meu pai ela pensa assim é um vídeo frenético e a tempo que a gente estava comentando que o espectador que está na plateia ele não vai voltar não vai exatamente o que essa pessoa quis dizer só que ainda assim existe uma história que você traz da profalação mas eu queria perguntar o que foi realmente esse processo de pensar no tradutor de uma tradução o que os tradutores pensaram de uma tradução dessa peça que foi modificada assim é uma coisa que eu bem então isso é uma coisa meio eu já tinha começado a ler a Torrson já tinha lido algumas coisas dela gostado e aí eu comprei o volume bem fininho assim uma manhã aleatória assim que eu não tinha que preparar a aula vou dar uma lida nesse negócio aqui já que está aqui comprei tá legal e quando eu comecei a ler foi tipo lida numa sentada só assim eu achei a coisa mais incrível possível e eu lembrava que tipo todos os meus amigos não iam ler aquilo em inglês porque nenhum deles era os amigos imediatos assim conheciam o inglês eu falei cara eu preciso falar disso pra eles eu preciso mostrar essa peça pra eles daí eu comecei eu acho que já ali assim peguei comecei a traduzir pra tentar tipo ok eu preciso conversar com eles sobre essa peça e daí eu comecei a traduzir porque ela eu já tinha lido Antigna já tinha lido umas duas outras traduções Antigna em português e inglês e então já conhecia a trama toda e essa foi uma eu não sei eu pensei ela como uma coisa um pouco autônoma ok é uma Antigna mas eu não porque ela era tão estranha eu achei ok funciona traduzir isso eu pensei ok vai dar um problema porque tradução da tradução é relativamente mal visto mas quando é tradução da tradução assim sei lá Tostoiévski traduzido do francês daí pro português é a partir do francês mas isso aqui é uma outra coisa é um outro objeto justamente pensando nessa ideia de que é claro isso aqui é uma é uma racionalização já depois na hora eu só queria ok eu preciso falar traduzir isso pra falar pras pessoas poderem ler mas pensando nessa ideia assim é um outro objeto não é a peça não é Antigna em grego ela é tão doida ela tem papos que são tão estranhos por exemplo tem o Reiman o filho do Creon chega uma hora e fala agora eu coloco uma lacuna é que tem uma lacuna no grego ali então tem tantas interferências tantas coisas estranhas que acontecem aí tantas coisas que são tipo e eu sempre entendi isso como uma você pode não conhecer por exemplo a Antigna numa tradução mais tradicional e ler isso daqui então nunca foi um problema assim eu entendia que podia ser um problema por exemplo talvez se fosse publicar mas eu achava que isso era uma coisa você vê a Carson aqui assim você vê certos traços certos procedimentos dela e ela tem traduções que são mais que a gente poderia dizer mais tradicionais por exemplo e traduções que são mais estranhas essa daqui talvez seja uma das mega estranhas e eu gosto disso então foi traduzir para que as pessoas pudessem ler e daí encontrei e conheci o Rodrigo e o Rodrigo também estava traduzindo e daí a gente ok então vamos trabalhar junto e daí a onda foi tipo de bate e volta bate e volta tipo vamos e que eu tinha um monte de coisa que precisava ser resolvido então foi um bate e volta bate e volta ele dava sugestões a gente conversava etc e a gente foi traduzindo traduzindo e daí eu acho que as saídas ficaram boas assim ele tem muita experiência em tradução então foi bem legal então é isso assim tá aí esse negócio pode ser muito gelosa eu vou trazer para ler a tradução se quiser mandar pode mandar pode mandar alguém tem mais alguma coisa? Pedro é pensando que o que você falou sobre aquele que ultrapassa e as que ultrapassa é como em um texto que primeiro é possível a gente ver o texto com elementos que tem esse que consegue ser como dizer ultrapassar essas barreiras porque a a a a e o e até as questões imagéticas elas aí estão completamente dentro quase para dizer que é também cultura certo? então acho que é difícil pensar eu não consigo agora imaginar qualquer tipo de texto no mesmo verbal não que não esteja de alguma forma a como pode dizer limitada ou que a a gente consiga ver de forma que não seja limitada pelo nosso entendimento de mundo pelas nossas confianças a gente mesmo com o outro e como o tradutor já que a gente falou bastante é a pessoa que está tentando ultrapassar essa barreira para fazer esse transporte se a gente se depara de um álbum que é está que tem esse convívio que tem essa capacidade de ultrapassar essas fronteiras qual então vira o nosso papel como tradutor a gente continua com a nossa já pega o tradutor e analisa isso dá uma já a gente analisa isso como tradutor às vezes constitucional como alguém que tem um dever a cumprir ou nesse caso é possível só observar e presumir a experiência que vai ser também o que uma outra pessoa de uma outra cultura vai perceber eu acho que eu acho que eu acho que uma coisa eu acho que a carta no momento presume uma espécie de universalidade da questão o procedimento dela porque você tem algumas traduções por exemplo que você pode fazer em termos tradutórios você poderia pegar uma coisa que é um texto grego antigo e você poderia adaptar a nossa realidade adaptar o nosso mundo ela não faz isso ela mantém coisas estranhas coisas que são culturais e linguísticas da Grécia Antiga ela dá o exemplo por exemplo do dual que ela tenta manter porque ela nota que primeiro diálogo da Antigna com a Esmene em grego ela está se referindo às duas e quando a Esmene nega participar ela vai mudar ela vai tirar a Esmene do discurso e existem coisas também que ela vai notar e que são linguísticas ela vai tentar manter que por exemplo ela fala que isso tem a ver também com algo que a Butler nota no texto dela sobre a Antigna que é a ideia de que o creonte vai lentamente assumindo um lugar de discurso que seria da mulher negra antiga e a Antigna vai assumindo o lugar que seria do homem que é o lugar de estar no meio da pólise poder falar e ela nota como é que é a Carson fala que o discurso do creonte no final da peça é completamente poroso ele se tornou aquoso ela menciona que houve uma mistura ali uma mistura de questões de gênero também e que são discursivas e ela tenta manter isso de certa forma discursivamente na tradução dela então ela não está tentando homogenizar ou universalizar aquilo que é da Grécia Antiga essa é a questão ela está tentando ser isso a gente poderia falar se não é do modo como a tradução vê mas ela poderia estar tentando ser fiel mas não é exatamente um fiel eu estou tentando manter elementos culturais e linguísticos que estão naquele texto em grego mas eu também estou julgando coisas estranhas que são de agora ela não tenta trazer a Antigna para agora de certa forma não é uma versão por exemplo eu mencionei daquelas várias traduções ou adaptações possíveis à Antigna não é uma versão que vai ser tipo a Antigna no Brasil agora com a linguagem de agora no contexto de agora é a Antigna ainda na Grécia Antiga cheia de elementos isso por isso foi bom para mim trabalhar por exemplo com o Rodrigo Gonçalves que ele é sim professor de grego e latim ela tenta manter elementos que são filológicos as decisões sim exatamente ressaltar elementos por exemplo essa da lacuna é um ponto que várias edições vão ser apagadas e ela vai deixar só que ela vai tornar isso um método pessoal porque o Raymond vai falar agora eu coloco uma lacuna e ela vai tentar manter isso e jogar elementos estranhíssimos que é essa tipo lá vem o creonte na sua lancha poderosa agora que é uma coisa de agora e isso causa estranhamento entendeu ela não quer anular aquilo não quer redaptar isso para agora ela vai deixar aquilo que é antigo mas também vai jogar elementos agora porque pensando que a tradução no caso dela que é de textos gregos antigos não é uma tradução de algo presente é realmente deixar essas duas coisas visíveis deixar eles gritando e a gente tendo que lidar de alguma forma com esse duplo jogo entendeu não é universal essa coisa de traduzir o grito de certa forma é notar eu penso isso também como uma coisa do teatro o teatro é uma o o Martin Essling no anatomia do drama coloca isso bem claro você está numa apresentação teatral e isso a gente nota pensa em um show musical se está todo mundo vibrando ao seu lado você vai tender a vibrar também mesmo que o show não esteja tão bom é um elemento da performance é um elemento nosso e quando a Bárbara Cassão fala de energia da linguagem quando ela diz que não é uma coisa mística é o elemento mesmo que a gente poderia dizer vital da linguagem que é por exemplo você vê alguém chorando do seu lado você aquilo te toca assim em raras exceções de algumas pessoas que talvez não tenham sensibilidade nenhuma aquilo vai te tocar aquilo vai alguém berrando vamos dizer assim um exemplo básico uma vez eu fui acompanhar alguém no pronto-socorro e tinha uma menina que estava com uma dor de cabeça terrível e ela estava berrando de dor não lembro o que era não descobri o que era mas era uma menina uma adolescente e ela berrava berrava aquilo era totalmente angustiante num nível carnal mesmo você não tem como fugir daquilo então eu penso que também a Carlson está pensando nisso um aspecto que é que vai estar presente na linguagem ou nessa nossa articulação de sons que foge a uma racionalidade semântica o sol semântico não vai dar conta isso a gente pode pensar até como a gente estava falando do Beckett por exemplo o Not I que é essa peça quando eu apresentei é um texto está sendo encenado mas quando é encenado é um problema eu já tive vezes de apresentar esse texto em sala de aula da encenação que está da BBC da Billy White Law e alunos pediram assim você vê que o aluno está desconfortável e o aluno fala o professor eu vou tirar senão eu tenho que sair da sala agora e tipo eu instantaneamente vou lá mas é absolutamente angustiante absolutamente carnal é uma coisa que foge então não dá pra e esse aspecto daquilo sendo encenado não dá pra ser marcado semanticamente sim sim que é que tá de certa forma você consegue fazer isso com texto poético com texto literário gerar levar emoções levar sentimentos se você pensar bem assim que é uma parte pragmática da linguagem que a gente às vezes não presta tanta atenção qualquer pessoa que já chorou lendo um romance chorou lendo um poema sabe disso assim então eu acho que ela tá atenta também a isso ela tá atenta que eu traduzi entenda que mas entenda que isso tudo não é místico facilmente cai numa espécie de sou uma coisa meio mística eu sou uma coisa meio fantasiosa mas não é isso é uma construção material mesmo que pode levar a outra coisa pode gerar efeitos por exemplo isso eu acho que eu vou encerrar né eu sei que enfim se você quiser mandar seu e-mail eu mando pessoal eu acho que vai ser muito bacana talvez algum dia eu peço uma intervenção online sua na disciplina de seminário de gramaturgia que vai ser bem enfim muita coisa que eu gostaria de perguntar mas como aconteceu na outra acabou a bateria então assim a gente continua essas conversas talvez aí durante o semestre você possa obrigada pessoal eu que agradeço o convite também agradeço a presença de todo mundo obrigado Obrigada. Obrigada. Obrigada.